A CIDADE NO BRASIL Acho que muitos de nós também não suspeitavam. Portanto, queremos agradecer todos à Fundação Francisco Manuel dos Santos por termos aberto estas portas. Ao contrário do que dizia a televisão ontem, não é a sede da Fundação. Lamentamos imenso. Todos nós. Mas estamos muito contentes por aqui estar. Portanto, muito obrigado à Fundação por estes debates de fim de tarde. Queria, naturalmente, antes de começar, esclarecer que o Mário Carvalho, por um motivo absolutamente pessoal, familiar, não pode estar connosco. Mas temos connosco o João Pereira Coutinho e a Dulce Maria Cardoso, a quem agradeço esta presença. Obviamente que nenhum deles necessita de apresentação. Mas por isso mesmo vale a pena só dizer o essencial. Eu devia ter feito a barba para não se ouvir agora. Muito bem. A Dulce Maria Cardoso é Trás-os-Montos, nasceu em Trás-os-Montos, em Carrazeda de Anciais. Isso é que não. Em 64. Perto do lugar onde nasci. Passou a infância em Luanda, em Angola, de onde recostou, depois de 74. O seu primeiro romance é O Campo do Sangue, de 2002. O mais recente romance é O Retorno, de 2011. E publicou também, em 2014, um livro de contos intitulado Tudo são Histórias de Amor. Pelo Maio, também, outros romances, como Os Meus Sentimentos ou O Chão de Pardais. O João Pereira Coutinho nasceu no Porto, mas já depois do 25 de Abril, em 1976. É professor na Universidade Católica, colunista em vários jornais, nomeadamente A Folha de São Paulo e O Correio da Manhã. Diante dos seus livros, o que reúne as suas primeiras crónicas chama-se Avenida Paulista. O segundo tem, o segundo, aquele que eu vou citar, tem um título conforme ler em edição portuguesa, que se chama Conservadorismo, ou a edição brasileira, que tem o nome mais divertido, que é As Ideias Conservadoras Explicadas a Revolucionários e Reacionários. E, finalmente, publicou no ano passado, vamos ao que interessa também, uma reunião de crónicas. O tema desta tarde, apesar desta beleza... Ah, e queria agradecer-vos, naturalmente, por não fim de tarde de feriado, ou também por ser feriado, estarem aqui para este debate. Mas queria dizer que, apesar deste fim de tarde, o tema tem a ver com literatura e democracia. Ou seja, saber o que é que a literatura tem a ver com a democracia. Acho que há respostas tão disparas como disparatadas, algumas, mas a questão deve, naturalmente, colocar-se, sobretudo porque as democracias modernas, nos últimos 200 anos, merecem e permitem esse tipo de perguntas. E são... As respostas têm a ver, sobretudo, com o debate sobre esta relação entre democracia e literatura. Enquanto que nós estamos a perguntar-nos que sentido faz isto, devo recordar-vos que, em maio deste ano, realizou-se, em Tunis, um debate, um congresso internacional sobre literatura e democracia. Subordinado a um tema. O tema era, pode o escritor dizer o que pretende? Não é? Portanto, são questões que nós não colocamos, já. E questões que ainda se colocam noutros lados. A 6 de outubro de 1911, faz agora anos, amanhã, uma comissão de homens de letras pediu para se criar uma autoridade para ver se os romances e obras líricas estão ou não de acordo com os ideais da república e da democracia, e com o espírito democrático deste tempo. Um pouco de história. Para lembrar, por exemplo, que há outras questões que se colocam, há outras pessoas que colocam questões sobre liberdade, sobre democracia e literatura. Por exemplo, um filósofo tão insuspeito como o Pierre Rosa Vallon, a sua fundação acaba de lançar uma iniciativa que se chama Uma Sociedade de Escritores. É aparentemente absurdo, porque ele diz que há faixas da sociedade que não estão representadas na literatura. E, portanto, devem passar a estar. Me lembra muito uma carta de Stalin a Torki, a Gorki, em que ele diz a Máximo Gorki, que nem toda a gente está representada neste seu livro. É a favor tomarem-se a atenção. Uma carta maravilhosa. Mas vamos começar por colocar aos nossos convidados essa questão essencial. Faz algum sentido falarmos da relação entre democracia e literatura? Sim. Doce, claro. Começo por cumprimentar. Boa tarde. Muito obrigada por terem vindo. Obrigada à Fundação. Faço minhas as palavras do Francisco. Se faz algum sentido. Faz se não ficarmos por um ponto de vista formal da questão. Se pensarmos de um ponto de vista material. Porque quando nós falamos em democracia, ainda agora tu referiste o tal Congresso de Tunis, a verdade é que aqui nós já temos, do ponto de vista formal, garantidos os direitos que nos permitem. Lá está a escrever o que achamos que devemos escrever. Não há censura, como colegas anteriores tiveram essa experiência. No entanto, uma vez que, do ponto de vista material, a nossa democracia está doente. E eu acho que está seriamente doente. Levanta a questão de se não estão asseguradas as condições mínimas, muitas vezes, para tu viveres ou para tu criares, como é que tu depois podes produzir uma obra se estás mais preocupado com coisas tão comezinhas como pagar a tua comida, o jantar, etc. Portanto, a verdade é que, de um ponto de vista material, a democracia está doente. Apesar de, constitucionalmente, estar garantidos todos esses direitos, diz-se que toda a gente tem direito ao trabalho, habitação, isso tudo. E, à partida, não nos colocaria nesse ponto. A verdade é que, depois, tu olhas para a taxa de desemprego, para... Enfim, não vale a pena num fim de tarde tão bonito estar a lembrar estas questões todas. mas, lá está, não podemos depois... Em direito, não querendo ser técnica, há umas normas que se chamam normas execuíveis por si mesmo e normas não execuíveis por si mesmo. E, na verdade, a maior parte das normas destas dos direitos fundamentais e que têm a ver com a democracia, do que nós estamos aqui a falar, que, para mim, penso sempre ser o sistema mais justo dos conhecidos, a maior parte são normas não execuíveis por si próprias. Ou seja, são, depois, necessárias criar normas ou condições ou circunstâncias, nomeadamente económicas, e irrita-me pensar que o Sr. Carlos do Marques tinha muito mais razão daquilo que ele julgava, porque é, realmente, quase tudo económico, que, depois, nos permitem que esse quadro formal nos faça esses tais cidadãos que não precisam desses congressos. Por isso, acho que sim, acho que faz todo o sentido, atendendo, infelizmente, aos números do país, acho que faz todo o sentido. Caso contrário, não fossem esses números em termos económicos, deveríamos falar nisso, mas de um ponto de vista filosófico, acho eu. Então, já vamos ao ponto de vista filosófico. João Pereira Coutinho, faz algum sentido esta conversa sobre democracia e literatura? Eu acho que faz, mas, antes de mais, isto está a funcionar, tá. Antes de mais, cumprimento as pessoas que estão aqui, cumprimento o Tati Francisco, a Fundação, obviamente, Dulce, também, uma escritora que me habituei a ler nos últimos anos. Portanto, é um grande prazer estar aqui. E, como eu estava a dizer ao Francisco, antes de começar esta sessão, a imagem que me vai ficar do dia de hoje, dia 5 de outubro, eu estava a descer o chiado e, no passeio ao lado, estava a subir o senhor D. Duarte, com o seu chapéu. E, portanto, lá ia ao rei sozinho, no dia da República, a subir o chiado. Isto até podia ser o início de um bom começo. Eu acho que faz sentido falar da democracia e da literatura, porque a democracia é também um produto da imaginação literária. Aliás, eu acho que tudo é um produto da imaginação literária. Tudo é literatura. Porque tudo é narrativa, tudo é uma forma de contar. Quando o Pericles faz aquela oração, no final do primeiro ano da Guerra contra a Esparta, em que defende o que é a democracia, o que está a fazer é um exercício de democracia e, ao mesmo tempo, está a fazer um exercício de literatura. E, portanto, eu acho que deve haver uma ligação. Não creio que seja a função da literatura ter que servir qualquer senhor, nem o senhor económico, nem o senhor político. Acho que a literatura deve responder a questões mais profundas e, provavelmente, mais intangíveis do que essas. Agora, aquilo que a literatura ensina e, sobretudo, a literatura, a história das ideias, etc., é que a nossa paixão pela democracia é uma paixão muito recente. Nós somos amantes da democracia há muito pouco tempo. Temos 200 anos. Há 200 anos. Ou seja, se nós fôssemos explicar à esmagadora maioria dos nossos antepassados a nossa paixão pela democracia, eles ficariam estupefactos. Platão achava que a democracia era o caos, era a anarquia, que só se corrigia com uma ditadura. Mesmo Aristóteles, que era mais simpático, achava que tinha que haver sempre uma componente aristocrática. Os romanos também. Cícero, Polívia, etc. Por aqui fora, e mesmo no nosso tempo, houve momentos em que a literatura e grandes nomes da literatura lidaram com a democracia, com o tema da democracia, para a rejeitarem. O caso do Nietzsche é óbvio, mas, por exemplo, o T.S. Eliot, uma série de modernistas que olhavam para a democracia e faziam uma crítica, não uma crítica formal ou política ou económica à democracia, mas faziam-lhe uma crítica cultural. Eles achavam que a democracia, ou, dito de outra forma, o homem democrático, era um homem sem valores elevados, sem uma capacidade de sacrifício, de heroísmo, era um homem que apenas perseguia interesses materiais mesquinhos, sem grandeza, e que, portanto, a democracia era o regime da mediocridade. Bom, o grande problema, acho eu, com esta visão é que, ao mesmo tempo que tem-se escritores que escreviam estas diatribos contra a democracia, um pouco na linha Nietzsche, etc., o próprio Yeats, poeta, que é, de facto, um grandioso poeta, mas era um poeta e um pensador estruturalmente antidemocrático. Exatamente pelas mesmas razões. Portanto, nem sempre a grande literatura anda de mãos dadas com os grandes ideais democráticos. O que eu acho mais estranho, e aqui vou de encontro ao que disse a Dulce, é que eu também acho que a democracia está a passar... Enfim, nós dizemos que a nossa paixão pela democracia é uma paixão recente, que já teve um grande divórcio, na primeira metade do século XX, em que as democracias foram aniquiladas, e acho que nós estamos a caminhar para uma situação de insustentabilidade democrática. por várias razões. Portanto, o que se está a passar no Estado de Indígena da América seria impensável há 15 anos ou há 20 anos. Mas o mais curioso é que hoje existem uma série de estudiosos da política que estão novamente a retomar aqueles que eram os argumentos culturais clássicos contra a democracia. Ou seja, que a democracia é um regime que não está a funcionar, porque a escolha da maioria está a se transformar numa espécie de tirania da maioria, as pessoas estão a escolher mal, e há mesmo autores que estão a pôr em causa se esta ideia de um homem e um voto continuar a fazer sentido quando as pessoas têm que viver de acordo com as escolhas de terceiros que não estão preparados para o fenómeno político. Eu acho que este tipo de retórica é um tipo de retórica perigoso, mas que está a fazer o seu caminho e acho que o desafio democrático vai ser o grande desafio dos próximos anos e se a história ensina alguma coisa é que não devemos dar nada por adquirido. Ou seja, a democracia é um regime, mas não é um regime que está garantido à partida. Nunca esteve ao longo da história, não há nenhum motivo para que esteja garantido de 2016, 2015 e em diante. É engraçado como acabam por concordar, ao dizer que as condições para a vida em democracia estão a perigar, há sérias ameaças a essas condições. O João acaba por dizer que, ou por dar a voz, ou pelo menos citar as pessoas que dizem que a democracia não está a funcionar, que há elementos de perversão no próprio sistema democrático, era sobre estas questões que tu dizias há pouco que valia a pena refletir? Não, ao princípio eu estava só mesmo a falar de... Da democracia atual. Sim, e até nem estava só a falar de Portugal. Estava a falar, esqueci-me da Brangeira, quer dizer, a Europa, não são boas notícias que vêm dos outros países também. Portanto, desta vez não estamos, infelizmente, porque se fosse só um problema nosso talvez fosse mais facilmente resolúvel. Aliás, basta ligar o telejornal e ver toda esta crise dos refugiados, etc. Vamos lá ver, Adolce, mas quando tu vês a crise dos refugiados, ou quando tu vês a crise da democracia americana, do sistema representativo, etc., isso não é um bom argumento para escrever? Não, lá está. É um bom... Mas aqui temos que distinguir... Primeiro, ouvir o João estava aqui a pensar em várias questões. Em primeiro é, do que é que nós falamos quando falamos de democracia? Porque, por exemplo, a nossa ideia de democracia atual não tem nada a ver com a tal ideia de democracia que foi experimentada na Grécia Antiga, etc. Porque aí nem era sequer um regime semelhante ao que nós agora vivemos. Esta ideia de um voto, um homem é um voto, que é essa, assim, muito recente, mesmo em diferentes países, por exemplo, nos Estados Unidos, é uma experiência completamente diferente. Porque a ideia do estado social que nós aqui temos, eles não a têm. Eu estive, por razões pessoais, a viver algum tempo nos Estados Unidos, e a falar com o norte-americano, eu ficava... Porque eles, por exemplo, diziam férias pagas, mas quem é que paga as férias? De onde é que vem esse dinheiro? E, para nós, todos estes direitos que nós temos como adquiridos, para eles, não só eram estranhos, como se eu lhes estivesse a falar de alguma coisa passada em Marte, como eram maioritariamente contra. Porque nem sequer conseguiam perceber. Porque haveria alguém que pagava, etc. Isto para não falar depois das férias. Direito fundamental, mas não falar da educação e da saúde. O que é que a mim me interessa na democracia? O que me interessa na democracia não é tanto saber o quadro político da democracia. Porque, num quadro político, numa Constituição como a de 33, que era a Constituição do Estado Novo, nós podemos lá ter coisas que até nem parecem tão terríveis como eram efetivamente na prática. Ou seja, é relativamente fácil subverter princípios constitucionais. E lá está, porque depois o ordenamento jurídico é muito ágil a ser posto a favor de vários interesses. Quando estamos perante um povo pouco informado, isto para não dizer a palavra ignorante, estamos perante um povo tendencialmente muito, muito, muito manipulável. E, portanto, qualquer pessoa que detenha o poder consegue manobrar no sentido de ir encolhendo, encolhendo, secando todos os direitos e garantias que são supostos, cuja existência a democracia pressupõe. Portanto, como nem todas as pessoas são informadas, contestas o sistema de uma pessoa um voto. Não, eu acho que ainda é o mais justo, mas a verdade ainda é o mais justo. Mas a verdade é essa, é que eles vão votar nos Estados Unidos, o que está a acontecer com o Trump. Eu estava lá exatamente há oito anos, quando foi do Obama. Quer dizer, era um homem, era o primeiro negro, era um avanço, era essas coisas todas. E passado, estes anos, temos o Trump, que diz, mexicanos não são bem-vindos, que diz coisas absolutamente... Quer dizer, que seriam impensáveis, como disse o João. Mas nada te diz que o resultado da eleição pode não ser... Nada te diz que não seja a primeira mulher eleita Presidente dos Estados Unidos. Ah, sim, mas só existir este candidato... Portanto, a tua observação mudaria. Eu já acho um sintoma gravíssimo. Portanto, nem que ele... Eu espero que ele não ganhe, mas... Depois... Então, agora pondo depois os autores. Na verdade, ninguém escreve nem contra nem a favor da democracia. Pode um autor ter ideia de estar num quadrante ideológico contrário à democracia e escrever uma obra-prima... Que se ali... Exatamente. E está cheio de exemplos. E o contrário também é verdadeiro. Portanto, pode ser um democrata e um ativista e escrever um romance que ninguém consegue ler. Mas o que geralmente acontece. Não é tanto assim, mas... Portanto, é difícil esta coincidência e, mais importante, não é exigível. Portanto, nenhum escritor... Nenhum daqueles livros que dizem que mudaram o mundo, não é? Estou convencida que nenhum escritor que os escreveu se sentou a pensar... Ah, eu vou escrever um livro que vai mudar o mundo. Não acontece assim. É um acaso. Portanto, há sempre lugar para que... Eu acho que a literatura é uma forma de pôr o pensamento em arte, mais ou menos. Portanto... Por outro lado, a palavra, até agora, tem tido uma importância fundamental. Basta dizer que as religiões se fundam na palavra e não se fundam no som ou numa imagem, quando seria mais simples. Portanto, a literatura pode ter um poder enorme. E teve, e já teve. Já houve obras, por exemplo, nós todos falamos, de 1984, o Big Brother, etc., que são coisas que vieram de um romance e que passaram depois para uma sociedade. O admirável mundo... Há tantos livros, não vale a pena estar a fazer uma citação. Agora, não é controlável. Portanto, na verdade, não é um poder. Porque não é controlável. E só pode ser poder se for controlável e se for repetível, não é? Ensina-nos a ciência política. Portanto, não é controlável, não é um poder. Não é um poder? O poder da literatura? Não, eu acho que é um poder, embora existam... Eu acho que existem duas formas de tu procurares defender a democracia. A primeira é uma forma institucional. Nos Estados Unidos, eles estavam a experimentar aquilo. Eles não sabiam que era aquela coisa da democracia. E até houve um francês que foi para lá estudar a democracia na América que queria ver o que era aquela era da igualdade. Ele nunca tinha visto tal coisa. Sobretudo porque a experiência francesa deu para o torto. Portanto, gente quilhotinada por todo lado. Ele foi à América tentar perceber. E, portanto, os pais fundadores dos Estados Unidos procuraram preservar a democracia daquele que era o maior perigo, que era a tirania das multidões. Ou seja, eles já não estavam preocupados com o poder de um tirano, como os liberais clássicos, Locke, etc. Mas estavam preocupados com a tirania da massa. E eu acho que esta preocupação ainda hoje é a preocupação fundamental que deve mover os democratas. E hoje mais do que nunca. E quando ainda agora estávamos a falar do Donald Trump, eu já ouvi várias explicações para o fenómeno Trump, que ele é uma reação ao pensamento politicamente correto, que ele, de certa forma, desperta o que há de pior nas pessoas. E, portanto, há uma mistura de destruição e autodestruição, digamos, de prazer no vandalismo, digamos assim, com o Donald Trump. Enfim, eu não sei qual é a razão principal, mas há uma razão que eu acho que é muito importante aqui. E é o papel, e eu peço desculpa, mas isto não é politicamente correto dizer, mas é o papel da buçalidade das redes sociais. E o papel das redes sociais vai ser crucial em definir aquilo que vai ser a democracia. O poder das massas, no sentido mais primário, mais buçal do termo, vai ser preponderante no rumo da democracia. Porque o grande problema é que, por melhores que sejam as instituições, o poder das massas desinformadas, preconceituosas, etc., será de tal ordem que não só poderão decidir a nomeação de um candidato, como muitas vezes podem fazer pressão para que um político possa optar por algumas políticas em detrimento de outras. Isso deve-se à própria forma como as redes sociais funcionam. Ou seja, as redes sociais cavam ainda mais fundo aquela distinção schmittiana entre os amigos e os inimigos. E, portanto, acho que as redes sociais vão definir em grande parte. Por outro lado, há um fator cultural. E eu acho que isto pode parecer um clichê, mas não pode existir democracia se não existirem homens democráticos. Se não existirem democratas, pessoas que se identificam com o regime. Porque se não existirem democratas, não pode existir a democracia. Eu acho aí que a cultura tem um papel a fazer. Ou seja, a cultura se ensina virtudes como a importância do livre pensamento, da autonomia, da oposição a poderes arbitrários, etc., etc. Foi o caso de George Orwell, apenas um caso. Acho que a cultura também tem um papel fundamental, aquilo que se designa como... Não, é justamente esse papel. Quando nós estávamos aqui a enquadrar, ou pelo menos a desenhar um bocadinho, o quadro das misérias atuais da democracia, bom, isso é um ambiente fantástico para escrever um livro. Quer dizer, não vejo outro melhor que me apeteça, pelo menos a mim, atuar. Mas deixa-me apenas acrescentar algo, porque, exatamente, eu já me tinha esquecido dessa questão que tem a ver com a literatura. Tu corriges-me se achas que eu estou errado, a Dulce também, mas o que eu acho estranho na literatura portuguesa contemporânea... É evidente que existem exceções, e a Dulce é uma exceção, e foi exatamente por isso que eu lhe fiz referência no início, porque a leio. Mas parece-me que há um alheamento da ficção portuguesa relativamente ao real. Eu não tenho nada contra o realismo mágico, ou contra a ficção pura. Não é isso que está em causa. Agora, o que me parece haver são levas e levas e levas de romances que lidam, ou pelo menos que se recusam a lidar com a realidade. Também não estou fazendo nenhum... Eu sou insuspeito simpatista de neorealistas, ou do que quer que seja, mas acho bizarro, que quando as pessoas falam sobre, não sei, o Portugal do século XIX, as pessoas leem o Camilo, leem o Eça, as pessoas falam do Portugal da ditadura, muito bem, leem o José Cardoso Pires, mas daqui a 100 anos, quando se falar do Portugal que nós somos, em inícios do século XXI, as pessoas vão ler quem? Se calhar os autores de hoje e, portanto, o alinhamento, se calhar, é uma das... O alinhamento, se calhar? É o eventual alinhamento. Eu só gostava, se me permitem, de recentrar um bocadinho a questão na literatura mesmo. A Dulce perguntou-se há pouco o que é que significava a democracia. Eu acho que há uma trilogia de valores em relação às quais estamos, penso eu, estamos todos de acordo, que têm a ver com liberdade, igualdade perante a lei, representação. É uma trilogia bastante aceitável. Mas queria chamar a vossa atenção para duas coisas. Uma, a do Rorty, e, portanto, há um bocadinho a Dulce falava de filosofia, e eu fui buscar uma nota, que quando o Rorty fala da necessidade de emancipar o pensamento, em relação aos recursos, aquilo que ele chama de recursos intelectuais básicos, ou seja, a ciência, a religião e a filosofia. E o que é que ele encontra? A literatura encontra a literatura. Ele diz a literatura como forma de conhecimento, porque aí não há limites para o indivíduo, não há limites para o pensamento. Aliás, é um bocadinho na sequência daquilo que Milano Kundera acabava por fazer, que era colocando os conflitos de uma sociedade, ou representando os conflitos da sociedade nos conflitos dos personagens. No caso do Rorty, há uma coisa que é muito mais acutilante, que é quando ele lê Proust. A certa altura, numa das obras sobre ironia e esperança, ele diz que a lição que eu extraio do exemplo de Proust é que os romances são um meio mais seguro do que a teoria para exprimir o reconhecimento que se tem da relatividade e da contingência das figuras da autoridade. Ou seja, a melhor maneira, a melhor forma que eu tenho para conhecer a sociedade não é, provavelmente, nem a sociedade grega através do Platão ou do Aristóteles, mas através dos seus discursos, através do discurso do Péricles ou da história da guerra do Peloponês. E agora, como a Dulce citou há bocado Marx, eu vou fazer pior, vou citar o Jacques Rancière, que é o cavalheiro que acompanhava o Alto C na sua leitura de Marx. E isto é que eu acho, que é de facto, se me permitem, que ele estabelece, na verdade, uma ligação entre democracia e literatura quando ele diz que a literatura não é uma ideia pacífica nem cordata, o romance é uma coisa recente, por exemplo, a literatura é ela própria uma coisa recente. Ou seja, foi com a evolução das democracias e com a criação das democracias e com o apogeu, se quisermos, da ideia das democracias, com a classe média também, que há um corte radical na história da literatura. Esse corte representa o abandono do conceito de belas letras e o nascimento da literatura. Ou seja, enquanto que as belles letras, enquanto que as belas letras estão ligadas àquilo que o Rancière chama uma sociedade aristocrática, a literatura não. A literatura está ligada à comunidade, ou seja, à partilha, isto é que é o fundamental no pensamento de Rancière, ela partilha entre autor e leitor. E, na verdade, o romance, como nós estamos habituados a lê-lo hoje, é uma formação literária, essencialmente do século IX, uma formação das sociedades burguesas e democráticas, portanto, que coloca indivíduos a atuar, e não heróis, nem deuses, coloca indivíduos a atuar na literatura. Há uma... Qual é o exemplo disto tudo? O exemplo para Rancière é Flaubert. É Flaubert porquê? Porque Flaubert acaba com os heróis, diz Rancière. Todos são heróis, mas, sobretudo, todas as palavras são passíveis de ser escritas. É por isso que ele diz que o romance, a literatura, são irmãos gêmeos da democracia. Sem democracia, sem emergência, ou melhor, sem a ruptura, que de facto existiu no século XVIII, que foi o aparecimento da leitura em massa e da alfabetização, não era possível termos o romance como nós o temos hoje. Provavelmente também não era possível, como disse há pequeno João, termos a democracia como ela é hoje, sem a circulação dessas ideias. Por isso, gostava de recentrar o debate um pouco, passando por aqui, por este conceito de quem são as pessoas que nós metemos nos romances. Isto tem a ver muito com a Dulce. Tem a ver com a Dulce por causa do seu romance O Retorno. É um dos títulos mais marcantes da literatura em democracia, em Portugal. Porquê? Porque dá conta de uma, daquela que eu creio que foi uma das, provavelmente, uma grande revolução cultural em Portugal, que foi a chegada, de repente, de 700 mil pessoas, de outro continente, com outro tom de pele, com outros hábitos, a um país cheio de cinzento, de lama, de podes, de limitações, não é? Eu costumo sempre dizer que há duas coisas fundamentais na vinda dos retornados. Uma foi o umbigo de Leonor. Eu explico, era a minha colega nas aulas de grego, vinha da beira e foi o primeiro umbigo civil que eu vi. Civil, ou seja, não foi na praia, foi numa aula de grego. E o segundo era a minha tia, que foi a primeira mulher da minha família que eu vi a fumar um cigarro num café de Bragança. Estas duas pessoas vinham da África e mudaram completamente a minha maneira de ver os umbigos e de ver as minhas tias. E, portanto, o caso da Leonor, da Dulce. Já estava a confundir com a Leonor. O caso da... Umbigo! Já vi também, fomos à praia. E essa é a pergunta que eu gostava de dizer. Então, quais são as pessoas que nós metemos nos romances? São os heróis? São as pessoas comuns? E isto não traduz uma... Não digo uma ruptura, mas uma mudança? Evidentemente que sim. Aliás, há pouco o João falou das redes sociais e eu acho que essa sim é a grande mudança que está a acontecer e acho que estamos perante uma revolução que nem sequer temos ainda a consciência dela. Portanto, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, quando se olhar, olharemos como agora olhamos nós para a revolução industrial, a dizer como é que isto mudou, porque nós não temos. E devo dizer que eu sou uma adepta das redes sociais, apesar de não as frequentar, mas a existência da internet, não é das redes sociais, mas mais concretamente a internet, para mim é muito democratizante. Portanto, saber que uma criança em Trás-os-Montes pode ter acesso à mesma informação que uma criança em Nova Iorque, é... Eu só penso o que é que eu teria feito em adolescente se tivesse tido isso. Eu que ia à biblioteca e demorava tanto a ir buscar, quer dizer, não sei, seria sido outra pessoa. Como, por exemplo, eu fui outra pessoa porque vi cinema. A minha mãe não viu cinema. E tudo isto nos molda. E, curiosamente, nos molda pela ficção. E aí estou a entrar, outra vez, estou a entrar no assunto que tu queres recentrar e bem. A ficção é, de facto, a melhor, a maneira mais fácil de provocar mudança. Isto porquê? Porque enquanto se está perante uma teoria política ou um ensaio, as pessoas, normalmente a lerem, estão à defesa. Têm as defesas levantadas e estão à procura... E têm toda a razão. Não, muitas vezes não têm assim tanto. Mas estão à procura do que é que concordam, do que discordam. Para além de que a mudança implica sempre um desconhecido. Porque se não houver desconhecido, não há mudança. Estamos na mesma, não estamos no conhecido. O conhecido é assustador. E, portanto, quando nos propõe uma mudança em termos ensaísticos, é pedir muito que nós aceitemos sem tentarmos defender o já conhecido e, portanto, sermos conservadores. A ficção o que é que faz? A ficção tem a ideia que, por um lado, está a divertir-nos e nós estamos relaxados e estamos a absorver a mudança sem dar conta que estamos perante uma mudança. A ficção, por outro lado, sublima e a Madame Bovary, que, aliás, é um dos meus livros... É um dos livros que eu cito sempre. Porque eu li a Madame Bovary aos 14 anos. Nunca tinha estado apaixonada na vida. Não percebi nada da inquietação da Emma, porque é que ela não ficava lá quieta com o marido, como havia a minha mãe e as vizinhas todas. Portanto, para mim, os namorados eram só duas solteiras. Não havia esta inquietação nas casadas. Quando li o livro, pensei, isto pode haver aqui um mercado enorme. E comecei a vigiar a minha mãe e as vizinhas a ver se descobria. Neste caso, a realidade foi muito menos interessante que a ficção, porque eu nunca descobri nada. Andei ali uma detetive bastante frustrada. E, portanto, só muitos anos mais tarde é que eu percebi o que é que se tratava aquela inquietação toda. Não sabia eu, quando li, que era um romance fundador da chamada... Do novo romance, do romance como nós agora... Não, não é um novo romance no sentido francês. Do romance como nós agora o conhecemos. Portanto, eu li como uma história de uma senhora que andava muito inquieta sem eu perceber porquê. E essa ideia de que o homem comum passou para a literatura e, portanto, foi sublimado. E as pessoas tiveram a tal questão da identificação. Eu acho que nós todos, a nossa missão nesta vida é morrer menos sozinhos. Nascemos sozinhos, mas depois é nossa obrigação morrer menos sozinhos. E, portanto, conseguimos isso através do que eu chamo amor, que é uma palavra muito forte, mas que, para mim, tem que ver com essa identificação. E a literatura permite isso. Porque permite que nós pensemos e sintamos de uma forma semelhante àquela que nos é proposta. E que, nessa coincidência, afastemos ou enxutemos, às vezes, temporariamente, pelo menos, a solidão. Agora, as redes sociais estão a fazer o mesmo percurso. Ainda estão as redes sociais e outro fenómeno que é o entretenimento ter passado por uma coisa que se chama reality shows. Ou seja, deixou de haver ficção. Já não é essa sublimação. E é o próprio anónimo que é a estrela. E, portanto, deu esta perspectiva a cada um de nós. Cada um de nós pode ir à interna para ir ao Facebook e fazer um post e escrever o seu poema ou a sua prosa, ou o que for, e pode ser estrela de televisão. E estamos a mudar completamente. Estamos a mudar a nossa ficção. Se isso mudar a literatura e a ficção, é bom. E a ficção está a mudar. Por exemplo, o João Pereira Coutinho tem um dos melhores ensaios que eu conheço sobre o romance clássico. Ou seja, sobre o Orgulho e o Preconceito. Escreveu um ensaio belíssimo sobre o Orgulho e o Preconceito. E é curioso que estes autores, nomeadamente, eu falei do Jacques Rancière, portanto, que tem uma formação completamente e uma delimitação francesa, acaba por ser. E às vezes eu estava a ler o Rancière, escrevi também uma coisa sobre democracia a propósito do Rancière, e foi por isso que eu li o Rancière. E, a certa altura, eu estava a pensar, mas ele não leu as Irmãs de Bronte, ele não leu a Jane Austen. É porque, na verdade, não há nada mais democrático na sociedade inglesa do que o florescimento deste romance, deste tipo de romance popular, e, de por cima, todo ele escrito por mulheres. Quer dizer, quem mudou a lógica do romance inglês foram mulheres, e foram literatura escrita por mulheres. Que lições é que nós temos a aprender do Orgulho e o Preconceito, desse ponto de vista? Bom, temos a aprender, meu Deus, tanta coisa, porque, em primeiro lugar, o título original do Orgulho e o Preconceito era Primeiras Impressões. E o Orgulho e o Preconceito, todo ele é um tratado sobre o erro que é as pessoas julgarem as outras de acordo com as primeiras impressões, basicamente. Ou seja, no romance existe um caso de desamor à primeira vista, mas esse desamor à primeira vista é alimentado pelos preconceitos das duas pessoas. Exatamente. Ou seja, só quando as duas conseguem ultrapassar os seus preconceitos é que aí sim há possibilidade de entendimento, de conhecimento. Ainda por cima trata-se de um amor interclasses. Exatamente. Ou seja, ainda para refinar... Não há nada mais democrático. Mais democrático do que isso. Mas tens absoluta razão, no caso da literatura inglesa, é impressionante, porque o grande talento está nas mulheres. Jane Austen, George Eliot, Virginia Woolf, ou seja... Ainda hoje, a grande... Ainda hoje. Rachel Cusk, uma série de pessoas. Exatamente, é impressionante. Por outro lado... Bolsonaro e Cardoso. Bolsonaro e Cardoso, exatamente. Por outro lado, tens toda a razão. Ou seja, hoje os romances fazem-se sobretudo com o homem comum. Aliás, esse é até o título de um romance de Philip Rothkin, também sobre um homem comum. E porquê? Bom, em primeiro lugar, porque os grandes dramas deixaram de ser dramas de natureza aristocrática. Nós não vivemos em sociedades aristocráticas e, portanto, quase me apeteceria repetir aquela frase que o George Steiner, quando veio cá a Lisboa, disse sobre o Shakespeare. Ele disse, se hoje o Shakespeare fosse vivo, estava a escrever telenovelas. Ou seja, porque aquilo que interessava ao Shakespeare era aquilo que era mais relevante do ponto de vista, até comercial, na sua própria época. Ou seja, nós hoje vemos o Shakespeare como um exemplo, o nome cimeiro do canon da literatura ocidental. O Shakespeare, na Inglaterra isabelina, era considerado um escritor popular. Os intelectuais da corte testavam o Shakespeare, achavam que ele era um pau-coelho, alguma coisa assim. Eu não estou a dizer que o pau-coelho vai ser o Shakespeare, daqui a... Não faço ideia. Não faço a mínima ideia. Pode saber. O mundo dá voltas. O mundo dá voltas. Voltas estranhas. Mas o Shakespeare é um caso de um autor popular e aquilo que interessava no seu próprio tempo eram os grandes dilemas das classes aristocráticas. Ou seja, eram os dilemas daquele extrato da sociedade ao qual o comum dos mortais não tinha assim tanto acesso. Mas apesar disso, e apesar de eu concordar, sim, que com a emergência da classe média o romance se democratizou e passou mesmo a cultivar certas virtudes que são virtudes democráticas. Exatamente. Por exemplo, há um... Eu acho que talvez o grande defensor da democracia em ficção é o Mark Twain. E curiosamente é um autor que querem censurar porque ele usava palavras que hoje nós achamos que são politicamente incorretas, como a palavra nigger, por exemplo. Quando foi nos romances do Mark Twain, por exemplo, ao ler os romances do Mark Twain... Que entraram pela primeira vez. Que entraram pela primeira vez estas figuras e que não só entraram, mas como era possível estabelecer empatia e perceber o lugar do outro e a humanidade do outro. O próprio Huckleberry Finn tem que suplantar os seus preconceitos de classe para entender o outro. E, no entanto, nós hoje estamos preocupados se existe a palavra negro ou se existe outra palavra qualquer. Ou seja, de certa forma, se a literatura hoje tem algum espaço, eu acho que tem todo o espaço, sobretudo para cultivar estas virtudes. Não é por acaso que os regimes totalitários ou autoritários, a primeira coisa que queriam fazer era eliminar os literatos, desde Platão, os poetas, os dramaturgos. Na Turquia estão presos seis romancistas desde o golpe. E fecharam 29 editoras. Com certeza. A primeira coisa que o poder político faz é calar a voz dos poetas, dos escritores, dos ensaístas, dos pensadores. Por quê? Porque a palavra escrita é incontrolável. Ou seja, mesmo os grandes escritores durante a União Soviética que estavam silenciados, que não podiam publicar, as edições, Pasternak, etc., circulavam clandestinamente. As pessoas queriam ler e citavam de cor partes do Pasternak, etc. E, portanto, acho que a literatura hoje tem esse papel, mas, ao mesmo tempo, a literatura também tem que se ver com estes fenómenos politicamente corretos, de querer apagar aquilo que nós, hoje, consideramos como desconfortável. As pessoas não se apercebem que, ao praticarem este ato de apagamento e de vandalismo sobre o passado, elas próprias estão a autorizar que os nossos vindouros cometam esses atos de vandalismo sobre nós. Ou seja, tudo pode ser apagado. Então, aquilo que nós apagamos hoje pode ser apagado amanhã, etc., etc. Mas, por outro lado, existe outra dimensão da discussão literária hoje que tem a ver com o termo de apropriação cultural, que tem dado que falar. Ou seja, basicamente, a ideia de que um escritor não pode escrever... Um escritor branco, classe média, que vive na Europa, etc., não pode escrever sobre um africano, ou não pode escrever sobre um asiático, ou não pode escrever... Ou seja, porque isso é um desrespeito àquela cultura. Bom, se a literatura não pode escrever, ou se o escritor não se pode pôr no lugar do outro e imaginar... Então, quem pode? Como hipótese. Bom, então aí a literatura deixa de existir. Passamos a escrever memórias ou autobiografias. Essa noção do homem comum, eu regresso a ela porque foi, justamente, uma autora que escolhe sempre os chamados personagens de exceção. Estou a falar da Cristina Bessa Luís, que escreve um dia um texto, na altura em que determinada pessoa foi nomeada, não eleita, primeiro-ministro. e ela diz, bom, seja o que for, isto é a entrada do homem comum na política. Traversão, que é uma coisa que a dona Cristina usa muito, traversão, e isso não é bom. Não. Não foi. Mas, esta, esta... Lembras certamente... Com certeza. Todos nós. Esta entrada do homem comum tem, obviamente, as suas perversidades. Ou seja, tanto é bom porque, finalmente, Flaubert pode dar largas à sua vontade de usar todas as palavras, de usar todos os personagens, mas, por outro lado, também há o perigo do romance em tweet. E, portanto, isso pode ser um pouco limitativo. Estou a ver o teu olhar de pânico, mas, quando eu digo que o romance em tweet é limitativo, estou a lembrar-me de um dado, por exemplo, que é muito importante sobre o culto democrático da literatura, ou a democratização da literatura. O mau tempo no canal, publicado em 1944. Se nós metermos o mau tempo no canal, num computador, estou a dizer isto porque já foi feito, se nós metermos o mau tempo no canal de 1944, num computador, e metermos um romance publicado em 2012, verificamos que se perdeu 22% do léxico. Há 22% de palavras desapareceram. Foram para o tweet, não é? E, portanto, esse perigo, o perigo da extrema massificação, da vulgarização, que é também um perigo da democracia, estão associados, ou vale a pena correr o risco? Acho que nem sequer podemos fazer essa questão, porque, independentemente de acharmos que sim ou que não, vai acontecer. E a mim não me choca. O meu ar até era só de curiosidade, não era de pânico. Porque, aliás, eu tenho uma regra que eu não uso, nos meus romances, palavras que eu não diga numa conversa. Portanto, sempre tive esse cuidado. E também tento não pôr muitas referências, porque eu acho que a arte deve ter esse papel democratizante e deve, portanto, e não criar... Ou seja, o texto tem sempre várias leituras e se um leitor mais, digamos, informado ler o texto, retirará uma coisa do que um leitor menos informado. que, por exemplo, o retorno, o que eu gostei mais foi de pessoas que nunca tinham lido um romance porque não leem, leram porque aquele tema lhes dizia alguma coisa, porque era um retornado e isso é o peso das palavras que eu acho... Eu sofri, digamos, neste caso sou testemunha do que pode ter uma palavra como o negro nos Estados, o níger nos Estados Unidos, o retornado. E eu, por exemplo, acho que não se deve corrigir, não se deve tirar as palavras, mas deve-se banalizá-las ao ponto de não quererem significar nada. E, portanto, acho exatamente o contrário do estar a retirar, acho que se devem banalizar e não gosto nada do politicamente correto, agora de uma pessoa gorda passar a ser obesa e eu, muitas vezes, já não sei como dizer as coisas. Eu gosto muito mais de gordo do que obeso. Não, mas não, já não sei como dizer, já não sei como falar porque as pessoas prendem-se. Lá está numa questão formal e não deixam de pensar na material. Se fosse um romance no Twitter, se fosse um bom romance, se criasse boas personagens, se tivesse do meu ponto, se me divertisse, se me fizesse pensar, nada contra. Sim, mas estamos a falar do meio, não é? Sim, mas nada contra. Estamos a falar dos 144 caracteres. Sim, mas nada contra. Se se conseguir produzir pensamento em 144 caracteres, o que é que vamos pensar? que daqui a uns não sei quantos anos os jornais em papel, era impensável que os jornais em papel estão a desaparecer e vão desaparecer. Se calhar restará um ou dois de referência, mas vão desaparecer porque temos outros meios. E, portanto, isto é não aceitarmos que as coisas mudam e que dão lugar a outras, não necessariamente pior. porque, pior ou melhor, depende de nós. Ou seja, o que nós fazemos com a novidade e com a diferença, isso depende de nós. Por isso é que talvez nos seja muito confortável, enquanto escritores, estarmos a falar sempre do passado ou estarmos a falar no realismo mágico. Então falamos do presente, por exemplo. Não, mas é isso que eu ia dizer. Deixa-me só dizer. Deixa-me só terminar. É que o passado, sobre o passado, nós podemos pensar sobre, mas já não temos responsabilidade alguma. Já não podemos agir. E, portanto, podemos ser todos contra tudo. Porque aconteceu no passado e não fomos nós. Neste momento, se nós falamos do que está a acontecer, dá-nos a responsabilidade de agir. A não ser que queiramos ser só uns bonecos falantes. A partida não é esse o intuito. E, portanto, dá-nos a responsabilidade. Então, aí nós fugimos, vamos para os sistemas totalitários, vamos para o que quiser, para coisas que nós já não podemos agir. Ou então para o realismo mágico, que é outra realidade. Ou, digamos, para realidades que não se possam... Quer dizer, o realismo mágico, eu acho que é outra coisa. É outra coisa, não é? Não há livro tão real sobre... Sim, sim, sim. É uma espécie de realismo de outra... Sim, sim, é outra coisa. Eu quero falar de outra coisa, se me permitem. O que eu queria significar com a vulgarização, posso dar-vos um exemplo. No sábado, dia 8, não à mesma hora, mas durante a mesma tarde, vão ter lugar três eventos literários em Lisboa. Eu gostava de contar o número de pessoas em cada um. O lançamento do livro de Walter Ugman, o lançamento do livro de Mário Vargas Grazi, e o lançamento do livro de José Rodrigues dos Santos. Podemos acrescentar mais alguns nomes à nossa descrição, à nossa vontade. e a ideia está num dos conceitos fundamentais da democracia, que é a representatividade. Quer dizer, será que um livro é mais democrático do que o outro por ter mais leitores? Será que um dos aspectos fundamentais do conceito de democracia, que é o princípio da representação, tem alguma coisa a ver com literatura? Eu costumo dizer sempre, eu não sou leitora de muitos autores. Mesmo dos ditos... Aqui introduzimos o José Rodrigues dos Santos para fazer na... Não? Não, mas quer dizer, é digamos de... Introduzimos porque se trata de livros. Estamos a falar de pessoas comuns. Sim. Acesso à palavra, direito ao tweet. Sim. Mas pronto, mas há uma ideia mais ou menos generalizada, que o José Rodrigues dos Santos será um escritor com menos capacidade literária do que os outros em questão. Bem... O que está em causa é o conceito de democracia. Mas lá está. Mas lá está. Se tiver os leitores, se tiver leitores, eu não sou leitora de uma série de autores. E isso não diz nada acerca do autor, diz acerca de mim. Claro. Como a imensa gente não é leitor do que eu escrevi, também não diz nada acerca deles. Portanto, há uma escolha. Felizmente, tem de haver escolha. Eu sou... Há muito tempo, na Feira do Livro, uma mesa em que estavam vários escritores todos muito contrariados com a Maria de Rebelo Pinto. E eu li um livro para saber do que se tratava, como também li Passagens do José Rodrigues dos Santos para saber do que se tratava, mas não me interessou. Mas só defendia no sentido de que tem direito a existir, tem mais do que direito, é perfeitamente legítimo. E os leitores, quer dizer, não é a pessoa a esconder que não leu, etc, etc. Eu não me revejo, eu não sou, digamos, a leitora. Claro. Mas nem sequer quero aqui um juízo de valor, quem sou eu, para dizer é bom, é mau, nem sequer tenho isso. Há um perigo na vulgarização da palavra para a literatura? Eu acho que vulgarização existe no sentido mais básico da palavra. Ou seja, há uma dispersão de públicos e de livros e de estilos e nesses três casos que disseste, parece-me óbvio. Mas eu não acho isso necessariamente um mal, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque acho mesmo que haverá espaço para todos esses livros. Eu até tenho algum carinho por literatura de aeroporto e li muito literatura de aeroporto. Bons policiais, bons thrillers, etc. E, portanto, não vejo isso, não tenho nenhum problema com isso. Enfim, já teria algum problema, cá está, voltamos a atravessar a democracia e ao poder político, já tinha algum problema se eu fosse obrigado a ler esses livros. Mas não sou, portanto, é uma escolha pessoal e uma escolha livre. Mas, em segundo lugar, não vejo isso como problemático por um motivo, Francisco, que é que eu começo a achar que é cada vez mais raro é mais raro um bom leitor do que um bom escritor. Enfim, é um pouco exagero, mas o que eu quero dizer é que os bons leitores são reduzidos e são reduzidos hoje, são reduzidos em qualquer época histórica. Portanto, é perfeitamente legítimo escrever para o maior número possível e é perfeitamente legítimo escrever para os melhores leitores. E acho que isso é uma escolha pessoal de um escritor, mas não vejo nenhum problema na existência de literatura de aeroporto, policial, de quiosque, erudita. Agora, acho que é problemático quando tens apenas um tipo de literatura. Claro, claro. Isso acho bizarro. É a mesma coisa que no cinema português. Só tens cinema de autor, não existe cinema comercial. Isso acho bizarro, no mínimo, para dizer o mínimo. Eu só queria acrescentar, é porque mesmo essa ideia de se escrever para muita gente não depende, ou seja, depende sempre de quem lê. Porque um escritor, mais uma vez eu digo, não tem essa capacidade de se sentar e dizer eu vou escrever para não sei quantas mil pessoas. Muita gente quer repetir sucesso, fórmulas de escritores que têm esse tipo de público alargado e não consegue. Portanto, não é também... Algum mérito haverá naquelas pessoas que conseguem, porque muitos, se não todos os que tentavam, conseguiam. E, portanto, não me parece ser assim tão linear essa conversa. E lá está. E também acho, mais uma vez, que concordo nisso plenamente com o João, que é a questão de houver opção. Se fôssemos todos obrigados a ler um tipo de livro, isso sim seria muito grave. Como não somos tendo escolha, e felizmente há tanta, e cada vez mais, não creio que seja um problema. O problema serão outras coisas que é, naquilo que eu comecei por dizer, no tempo, por exemplo, que um escritor hoje tem para escrever. Isso é que é... O que é que a literatura faz pela democracia, a história tem mais ou menos provado. O que é que a democracia tem feito pela literatura é que talvez ainda esteja por... Tem feito pouco? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Houve uma coisa que a Dulce disse, também já tinha pensado nisso. Isto faz-me lembrar uma crítica que li, já não sei onde, creio que foi no público, sobre o Raduana Assar. Eu gosto muito do Raduana Assar. E o crítico estava a escrever sobre o Lavor Arcaica, ou sobre... não sei. Sobre um deles... Sobre um deles, porque é exatamente ao ponto que eu quero chegar. É que o crítico dizia, a certa altura, para conhecermos a bibliografia de Raduana Assar, podemos lê-la numa tarde e ainda sobra tempo. Isto é uma frase lapidar. E, de facto, é extraordinário que temos um grande escritor, Prémio Camões, que tem um romance, uma novela e um livro de contos. E depois nós começamos a olhar para outros exemplos na história da literatura. Existem quatro grandes romances, umas memórias e, sei lá, uma peça de teatro, uma coisa assim. E o que eu acho estranho é a capacidade de se escrever um romance a cada ano. Eu acho isto uma coisa notável. Será que fazia um dos nossos grandes autores de telenovelas do século XIX? O Camilo terminava um dos livros. O Camilo terminava um dos livros. Termina a queda de um anjo, se são recordados, dizendo Peço desculpa de isto terminar assim, mas era o que eu tinha para o romance deste ano. No próximo ano, vou escolher outro final. Mas ao Gênio isto tudo é permitido. E o Camilo era um género. Então, se tu falas do léxico do mau tempo do canal, se tu colocasses lá o Camilo... Sim, seria assombroso. Há uma história muito curiosa, foi a das histórias mais deliciadas que me aconteceu sobre a literatura do aeroporto. Eu estava num aeroporto no Brasil, quando vivia no Brasil, e a certa altura há uma senhora que vai à livraria e entra com ar muito, digamos, de ter pouco tempo. Apesar de olhar para as estantes, o senhor do empregado da livraria vai ter com ela e pergunta, está à procura de algum livro em particular? E ela diz, sim, imagina, eu vou para um voo agora, precisava de um livro. Mas de quê? Mas queria um romance. E ele, com muita calma, cruza os dedos e pergunta, quantas milhas? Eu acho isso maravilhoso. Quantas milhas? Vai de encontro ao meu objetivo, que é ter livros à venda nas farmácias. Isto só para fazer uma pequena pausa, que é para vos dizer que daqui a dois minutos, depende da resposta que os nossos convidados deram, vai andar o microfone por aí e nós agradecemos as vossas perguntas. Se há questões que queiram colocar ao João ou à Dulce, façam favor. O microfone vai estar a postos para vos ouvir. A Dulce termina. A Dulce termina. Há uma questão que nós não abordámos muito, que tem a questão da representação na literatura. Falámos da entrada do homem comum na literatura. Lembra muito uma coisa, um título, justamente, do Michele. Michele queria fazer um romance sobre o povo. Queria fazer um livro sobre o povo. E intitulou o livro O Povo. E, portanto, era uma história. O povo. Eu acho que na literatura portuguesa temos alguns exemplos muito interessantes. Estou a lembrar-me de dois de sentido literário radicalmente oposto. Um, que é um romance sobre as grandes virtudes. As virtudes do tempo novo. As virtudes do novo regime. Que é um romance maravilhoso do Julio Diniz. Espero não ser eu. Estou imóvel. Estou a escolher-te. Mas é um romance do... Sou eu. É um romance do Julio Diniz. És tu. Ainda bem que não sou eu. Porque estás-te mal. Boa tarde. Pausa. Quando a tecnologia nos trai. Isto é mais redes sociais. Sim, é verdade. Isto é mais redes sociais. Bom, mas eu posso tentar... Já vem, já vem. Posso? Ah, desculpem. Deve ter sido alguma coisa que eu disse. Mas estava a falar de um romance de Júlio Diniz, que é Os Filhos da Casa Maurício, que é um romance sobre o novo tempo, é um romance sobre os bons e os maus. Os maus são os miguelistas, os bons são os liberais. E estou a falar de um outro romance, que é um romance... Já posso falar. Um romance sobre o tempo, sobre o tempo que corre, que é o Humus, do Rô Brandão. Um publicado em 1870, o outro em 1917. São romances sobre o povo. São, de facto, romances sobre... No caso dos Júlio Diniz, no caso dos Fidalgos, um romance sobre o povo que ganha, é Tomé da Póvoa, o dono da herdade, que vai... Que está sempre verde, está sempre laboriosa, incandescente de luz, diante do solar dos Fidalgos da Casa Maurício, e, portanto, esta é a grande entrada dos vencedores na literatura. E, de outro lado, o desejo de dar voz ao povo. Digamos que a transcrição da voz do povo, a transcrição dos pescadores da cantareira, etc., um pouco como a experiência, se quisermos, da Svetlana Alexievich com a Rússia, não é? Com ouvir a Rússia. De que forma é que há uma representação mais ou menos equitativa na nossa literatura? De que forma como? Há essa preocupação? Existiu essa preocupação de fazer representar? Eu só, quer dizer, do que leio, não consigo saber a intenção do autor, se quis representar ou não, só ele é que saberá. Depois só posso falar por mim e, por exemplo, no meu caso, é uma preocupação que eu tenho, ainda que eu não ache que a literatura sirva para passar mensagens, nem para fazer política, nem nada. Quer dizer, para isso temos outros meios, não é a literatura. mas, é acima de tudo, mas tem essa preocupação. Tem essa preocupação, acho que é um privilégio ter voz, não é? A maior parte de nós não tem voz, infelizmente, lá está, não há democracia que resolva isso. E, portanto, eu escolhi muito cedo ser de alguma maneira, não é, isto é uma, seria muito arrogante dizer ser, mas pôr a minha voz ao serviço daqueles que eu acho que dificilmente teriam voz. Porquê? Não por terem menos capacidades, mas porque não tiveram acesso. E volto a falar nesta questão material, é não ter acesso. Muita gente pergunta, porquê é que demorou tanto tempo a ver um livro sobre retornados, e especialmente retornados no hotel? Por uma razão muito simples, porque a maioria daquelas pessoas que viveu aqueles acontecimentos não lê romances, nem estudou, nem escreve. Portanto, dificilmente escreverão sobre o que viveram, porque não têm capacidade, não foram, não aprenderam. Portanto, não é uma questão de capacidade, é uma questão de não terem tido acesso a isso. E, de alguma forma, por exemplo, mesmo os contos, ou quando escrevo sobre a Ponta dos Rios, tenho sempre muito medo, não quero de todo tornar as vítimas mais vítimas, ou seja, há bocadinho quanto dizem, mas isto não é excitante ou inspirador criar, eu acho que é muito perigoso criar sobre a infelicidade. Eu acho que é perigoso, ou seja, eu sei que temos de fazer isso, temos no sentido, porque eu, por exemplo, quero trabalhar sobre o que vejo, o que vivo, e, portanto, é isto que eu tenho, é a realidade que é assim, mas é perigoso, porque a infelicidade sublimada pode ser, enfim, tenho muitas reservas sobre isso, mas, de qualquer maneira, isto para responder, é uma preocupação minha, sendo que o critério é sempre literário, ou seja, eu posso ter, por exemplo, a Ponto da Queda da Ponto dentro dos Rios, achei todo o acontecimento, aquelas pessoas, já sem nada, que iam ver as amendoias em flor, que caíram naquela ponte, nas águas geladas do rio, depois de ter havido não sei quantos parceiros que a Ponto não estava, e depois morrem, morrem, destroem-se duas aldeias, porque nunca mais ficaram, perdeu-se tanta gente, e as relações entre eles ficaram tão diferentes que nunca mais existiram normalmente, e depois não há responsabilidade, passado uns tempos, já ninguém fala no assunto. Quando fui convidada para uma coisa, para escrever um conto sobre solidariedade, eu decidi escrever sobre eles. De alguma maneira, quando eu pedi, eu terminei esse conto com os nomes todos deles, e quando escrevi para o presidente que representava as vítimas da queda do Ponto da Rios, ele não tinha os nomes deles. E então mandou-me um, foi ao monumento que tinham erigido lá, e enviou-me uma carta, ainda uma carta mesmo, não é e-mail, não é nada, uma carta com um envelope, celula, aquelas coisas, com os nomes todos passados. Ele foi ao monumento e copiou os nomes todos. Portanto, isto quer dizer que aquelas pessoas, passadas aquele tempo todo, depois daquilo tudo que lhes tinha acontecido, continuavam no mesmo isolamento. E só me perguntava ao senhor, mas quer escrever sobre isso, porquê? Tinha cá alguém, é que nem sequer percebia como é que uma pessoa de Lisboa que sem ligações nenhuma entre os rios estava sem interessar por aquilo. Esse conto, por exemplo, além de eu inserir sempre em coletâneas, agora o João Mário Grilo fez uma curta-metragem. E, por exemplo, isto dá uma... Sei que não é nada. Não é nada perante o que lhes aconteceu. Aos mortos já não há nada a fazer e acho que cá ficaram pouco a fazer. Mas dá-me a sensação que pelo menos não são tão esquecidos. E isso não justifica em termos literários, mas há aqui uma satisfação pessoal de ter posto uma capacidade que eu tenho ao serviço que não repara nada, que a reparação tem que ser do Estado e de quem me direita, evidentemente. João? Não, voltamos àquele ponto que eu partilhava com vocês há pouco. Eu não estou a defender que a literatura tenha que constantemente dialogar com a realidade, não é isso que eu estou a dizer, mas acho que também a literatura não deve habitar o extremo oposto. Porque se nós partimos do pressuposto de que aquilo que é do domínio estético há uma separação absoluta entre o que é estético e aquilo que é político, social, ético, etc., então nós podemos até chegar a conclusões tão aberrantes como, por exemplo, dizer as câmaras de gás da Auschwitz tinham uma arquitetura muito bonita. Ou seja, nós não podemos dizer isso. Ou seja, é impossível separar a estética da ética, da política, etc. E aquilo que eu te dizia é apenas uma impressão superficial da produção literária portuguesa. É impossível que todos os livros, etc., o que me parece é que há um excesso de ensimismamento na literatura de hoje e há pouco interesse ou pouca curiosidade pelo real. Apenas isso. Mas provavelmente estarei errado. Muito bem. Está aberta a sessão desse lado. quem é que começa por colocar a primeira pergunta? Aqui já há uma pessoa. Depois lá atrás. Ora, boa noite a todos. O que acaba de dizer o Pereira Coutinho a não separação da estética com a ética e etc.? Não é uma limitação da liberdade deste caso do escritor ou do autor? E estou-me a lembrar do caso do Charlie Hebdo que atacou valores fundamentais da cultura islâmica e que eles sentiram ofendidos no direito de responder? É a pergunta. Obrigado. Obrigada. Bom, quando estou a dizer que não pode haver uma separação absoluta da estética da ética eu referia-me a um caso extremo, obviamente. Quando nós falamos do holocausto nós estamos evidentemente a destruir qualquer discussão que se possa haver porque é o caso mais radical e mais extremo. No caso do Charlie Hebdo a questão toda a gente discutia o maior ou menor gosto daquilo que tinha sido publicado. Essa é uma discussão que para mim é uma discussão lateral. O grande problema é saber se as pessoas têm direito a impublicar aquilo que entendem independentemente de isso ser ofensivo para a religião A, B ou C. E o que parece que começa a acontecer na Europa não é apenas as pessoas falam muitas vezes de uma ameaça sobre a liberdade essa ameaça existe mas a maior das ameaças é uma espécie de autocensura prévia ou de autoimitação prévia que começa a existir na Europa. E tenho casos de pessoas que eu conheço que gostariam de ter escrito isto ou gostariam de ter feito uma obra que lidasse com aspectos mais problemáticos por exemplo do Islão Radical porque é disso que estamos a falar e por aí simplesmente proibiram-se de o fazer. Peças sobre Maomé de Voltaire foram canceladas não foram mais encenadas ainda ninguém se lembrou de proibir a divina comédia do Dante como Maomé também está num dos círculos do inferno. O que me preocupa é essa autocensura que o Ocidente faz por medo por medo porque é mesmo isso por medo. Obrigado. Temos uma segunda pergunta a Isleto. Boa noite meus senhores e minha senhora não é bem uma pergunta é o seguinte o meu nome é Ivo Rato eu vivo na Austrália há 40 anos mas sou filho da cidade de Lisboa e sou antropólogo acabei de claro em Portugal quando se é imigrante o nosso povo faz logo a imagem que os imigrantes andam a cartá com sacos de cimento às costas e tal às vezes não é bem assim nós temos no mundo inteiro hoje professores portugueses a dar aulas nas mais diversas universidades espalhadas pelo mundo acabei de escrever um livro que é o jogos perdidos a história perdida dos jogos olímpicos em que eu explico que essa democracia estamos a falar democracia a democracia grega 500 anos antes de Cristo havia meio milhão de pessoas a viver em Atenas 350 mil eram escravos e as senhoras que estão aqui presentes devem pensar que não podiam sequer assistir aos jogos olímpicos sobre pena de morte portanto isto é uma democracia da oligarquia obviamente portanto e é praticamente aquela democracia em que continuamos a viver hoje em dia portanto a mesa temos aqui dois transmontanos eu tive um um encontro com transmontanos no meu tempo tropa eu fui paraquedista e a maioria dos pares do meu tempo eram transmontanos homens valentes da raça dura aquela fibra do guerreiro lusitano que é uma coisa que não sabe muito a nossa literatura não se tem deborçado sobre a história do povo lusitano e depois confundem a história do povo lusitano com o povo português hoje é o 5 de outubro estamos aqui a comemorar também a independência de portugal porque muita gente liga apenas o 5 de outubro ao 5 de outubro da república a implantação da república mas também foi no 5 de outubro que se fez a independência do nosso país em 1143 portanto é ambígua esta data mas é muito importante para nós portanto o lusitano era o povo para mim portanto nos meus estudos que de facto tinha democracia não a Grécia mas o povo lusitano em Trás-os-Montes foi descoberto uma estátua fabulosa que está neste momento no Museu Nacional da Arqueologia desculpe lá o TORC o TORC é de facto a grande o exemplo da democracia o TORC não é apenas um ordenamento o TORC ao pescoço quer dizer eu não sou escravo eu não tenho colares ao pescoço isto é que é os direitos humanos não é aquilo que os gregos inventaram isto é tudo história nós o povo lusitano é que inventou a verdadeira democracia ou seja os direitos romanos muito obrigado muito obrigado também muito obrigado como não é uma questão eu perguntaria se há mais questões para colocar a Dulce Maria Cardoso e ao João Pereira Coutinho não parece haver vamos então tentar fazer uma história do povo lusitano um dia destes para para colocá-lo dentro da literatura queremos agradecer penso que falamos em nome falo em nome dos três pelo maravilhoso acolhimento que aqui tivemos amêndoas torradas crepúsculo um lugar muito bonito esperemos que tudo isto se possa repetir para o nosso próprio bem seria uma medida altamente democrática e literária obrigado Dulce obrigado João obrigado a todos por terem estado connosco chame a atenção que amanhã teremos mais um debate e um lançamento do livro a democracia na Europa de Caterine Morri então cá os esperamos amanhã a partir das 18h30 esta noite ainda no teatro Mário Viegas aqui mesmo ao lado continua o ciclo de cinema que democracia e aí a partir